Olá amigos do Conquista e Resultados, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês 5 fatores que dificultam a focagem da sua câmera DSLR, acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre áudio, dou dicas e faço tutoriais de edição de vídeo e edição de áudio. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar 5 fatores que impedem ou dificultam que a sua câmera, na hora que você estiver fotografando ou até mesmo gravando um vídeo, que ela faça um foco preciso ou até mesmo que ela perca o foco. Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você já teve aquela situação em que você pegou a sua câmera, foi tentar tirar a fotografia, veio aqui, apertou o botão de obturador, que é esse botão que tem aqui na frente da sua câmera e na hora que você fez isso, a sua câmera não disparou, ela travou aqui e apresentou aqui no display LCD a moldura de foco em vermelho. E o pior de tudo é que essa situação muitas vezes acontece quando você está mais precisando, naquela hora que você quer realmente registrar um momento precioso, aí a câmera acaba travando no foco. Com certeza nesses momentos você achou que a sua câmera tinha algum defeito e ficou aí um pouco chateado porque a câmera não queria focar. Então para desvendar esse mistério e saber por que a sua câmera DSLR ou a sua câmera mirrorless não quis focar naquela hora que você mais precisava, eu vou então falar para vocês os cinco fatores que levam uma câmera semi-profissional, uma câmera desse tipo aqui, a não focar. O primeiro fator que leva a sua câmera a não querer fazer o foco é a falta de contraste. Basicamente todas as câmeras de hoje em dia que tem um sistema de autofoco sofisticado, elas precisam que haja um contraste entre o seu assunto, o seu motivo que você quer fotografar e o fundo onde ele está situado. Então se você pegar a sua câmera digital e tentar apontá-la para uma parede totalmente branca e lisa ou então uma parede totalmente escura e lisa e tentar fazer o foco, você vai ver que você não vai conseguir. A câmera vai travar. No display LCD da sua câmera as molduras de autofoco vão aparecer em vermelho e a sua câmera não vai disparar, mesmo que você aperte o botão do obturador até o final. Então deu para você perceber aí que sem contraste a sua câmera não consegue fazer foco e muitas vezes ela nem consegue disparar. E quais são aí as situações rotineiras nas quais a sua câmera não vai conseguir fazer foco por falta de contraste? Existem várias situações, mas as mais comuns aí são quando você está tentando fotografar o céu azul e totalmente limpo e sem nuvens. E nessa situação a sua câmera normalmente não vai conseguir fazer o foco ou travar o foco. Uma outra situação é se você estiver na neve tentando fotografar algum assunto ou motivo que seja muito claro, você também não vai conseguir ter o foco travado e não vai conseguir fazer o disparo. Existem situações, por exemplo, que você tem uma superfície plana, muito clara, de cor sólida, como por exemplo o capô de um automóvel, você vai tentar tirar a foto ali e não consegue também. E uma outra situação aí do dia a dia é o que acontece com muitas pessoas. Eles tentam tirar a foto de uma outra pessoa que está com roupa escura, num ambiente escuro, com pouca luz. Consequentemente, a falta de contraste nesse ambiente vai fazer com que a sua câmera não consiga travar o foco e muitas vezes não consiga disparar. O segundo fator que impede a sua câmera aí de fazer um foco é quando o seu motivo ou assunto que você quer fotografar ele tem padrões repetitivos ou tem padrões constantes, como riscas. Isso é muito comum quando você tenta fotografar, por exemplo, prédios grandes, prédios altos, com aquelas fachadas envidraçadas, janelas muito padronizadas. Você vai tentar fazer o foco e a sua câmera não consegue focar. Uma outra situação é, por exemplo, você tentar tirar foto do teclado de um computador, onde está tudo padronizado, ou seja, você tem aquelas linhas padronizadas, linhas constantes e muitas vezes a câmera também não consegue tirar foto ali. Uma outra situação bastante comum que acontece com as pessoas, principalmente com as mulheres, é naquelas situações em que elas querem fotografar uma planta, um arbusto, uma coisa que encanta a pessoa. Você pode ver no detalhe, nós temos essa planta aí que é um pé de lavanda, ele apresenta aí folhas muito parecidas, muito padronizadas, com uma padronagem muito constante. Então, dependendo da lente que você está utilizando, dependendo da iluminação e também do posicionamento da sua câmera, a sua câmera não vai conseguir fazer o foco. Mas nessas situações aí para o alívio das mulheres ou daquelas pessoas que apreciam fotografar flores ou plantas, você pode facilmente conseguir o foco apenas modificando um pouco a posição da sua câmera em relação a esse objeto. O terceiro fator que pode impedir ou dificultar a focagem na sua câmera é exatamente a proximidade entre a lente e o assunto ou motivo que você estiver fotografando. Isso porque, diferentemente dos nossos celulares, onde você consegue chegar bem perto do objeto que você quer fotografar e tirar a foto e o celular dá um jeito de tirar a foto, Já no caso de câmeras semiprofissionais como essas aqui, que você tem as lentes intercambiáveis, existe uma distância focal mínima que você tem que manter entre a lente e o objeto que você quer fotografar. Ou seja, existe uma distância mínima que você tem que manter para que a lente permita que a câmera fotografe. E essa distância mínima, distância mínima focal, varia de lente para lente. E como saber então qual é a distância focal mínima da lente da minha câmera? Você vai olhar então na lateral da sua câmera e vai ver que existe uma marcação da distância focal mínima. Por exemplo, nessa lente aqui que é a 15-45, que é uma lente que equipa a câmera Canon M50, a distância focal aqui é 0,25 metros. Ou seja, para que você possa obter foco, a sua lente tem que ficar aproximadamente a 25 centímetros ou mais do objeto que você quer fotografar. Em outros tipos de lentes, essa distância focal mínima é menor. Por exemplo, nessa lente que está me filmando aqui agora, que é a 24mm f2.8 da Canon, a distância focal mínima é de 0,16 metros, ou seja, 16 centímetros. Então agora você já sabe, toda vez que você for comprar uma lente, é bom observar a distância focal mínima para saber que na hora de fotografar, você tem que respeitar essa distância para que a câmera possa fazer o foco. O quarto fator que dificulta a focagem na sua câmera ou dificulta que a sua câmera faça o foco é quando você quer fotografar motivos extremamente pequenos. Eu tenho aqui na minha mão dois exemplos. Um é esta bateria que é utilizada aí em relógio e também em alguns microfones, como aqui no canal, por exemplo, eu mostro o microfone Boya BYM1 que utiliza esta bateria. Ou então objetos como esse aqui, como essa garra aqui que ela é bem pequena, ela é bem diminuta, a sua câmera vai ter dificuldade, principalmente se esse objeto estiver em uma situação sem contraste. Ou seja, eu coloco isso aqui perto de uma região escura e aí nessa situação a câmera às vezes não consegue focar. Então o quarto fator é exatamente isso. Você vai tentar fotografar objetos muito pequenos e esses objetos acabam não focando. E o nosso quinto e último fator que afeta o foco da sua câmera está relacionado aí à questão de vídeo. Esse aqui é um fator bônus que eu vou passar para você, principalmente quando você vai começar a gravar vídeos e sem querer toca na tela do LCD e desativa a função de servo de autofoco. Você deve estar se perguntando, que função que é essa? Quando você estiver gravando vídeo no canto inferior esquerdo do seu LCD, você vai encontrar o ícone do servo de autofoco. Você vai reconhecer ele pela palavra servo de autofoco, acompanhado de uma pequena câmera e de um ponto verde indicando que ele está ligado. Pois bem, toda vez que você vai gravar um vídeo, você precisa deixar o servo de autofoco ligado. Ou seja, ele tem que estar com a indicação verde na sua tela. Isso porque essa função juntamente com o foco do Alpixel são os responsáveis por acompanhar o seu objeto, o seu assunto e mantê-los em foco o tempo todo enquanto você estiver fazendo a gravação. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas sem querer acabam tocando nesse ícone e acabam desligando o servo de autofoco. Então só para você ter uma noção, eu vou mostrar o que acontece quando você desliga acidentalmente o servo de autofoco. Muito bem, agora você já está me vendo aí na minha câmera com o servo de autofoco totalmente desligado. Já deu para perceber que o foco no meu rosto já perdeu. Logicamente que a câmera tenta de alguma forma, dentro do plano, de outros planos de foco, compensar a falta de foco. Mas nesse caso você vê claramente que perde o foco, fica bem embaçada a imagem. E essa aí é uma das razões em que a sua câmera acaba perdendo o foco, não fazendo o foco quando você estiver em vídeo. Perfeito, então agora que você viu aí os 5 fatores que interferem no foco da sua câmera, deixa aí nos comentários, fala para nós aí em que situações aí que você teve problemas com o foco da sua câmera, se você conseguiu resolver, se as dicas que eu passei aqui nesse vídeo vão ser úteis para você, se você já utilizou alguma delas, deixa aí nos comentários para a gente interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. E se você gosta de fotografia e quer mais dicas de fotografia, aqui no final desse vídeo eu vou deixar na tela final e também na descrição outros vídeos da nossa série Guia de Fotografia para Iniciantes. É uma série com vários vídeos falando várias coisas sobre fotografia. Acompanhe aí, dá uma olhada, clica nos links que você vai ver coisa bem legal. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos se vocês acharem interessante. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!